Agora vamos falar de literatura infantil juvenil. A escritora Marisa Baur está lançando este livro aqui, Era Uma Vez, Um Padre e Um Rei, com ilustrações de Aline Dac e o projeto gráfico de Ayrton Catani. Eles estão aqui para falar desse lançamento. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem, Marisa? Tudo bem, Nilson. Olha, deve ser uma emoção, assim, chegar ao final de um trabalho e ver a obra impressa, pronta, né? É uma emoção inenarrável. Estou muito emocionada nos últimos dias. Esse livro demorou muito tempo para... Esta história demorou muito tempo para se tornar um livro, Newton. E ela está só me trazendo alegrias. Era uma história que era só minha. Daí, contratei a Aline Dac, que é uma artista gaúcha, para fazer as ilustrações. Elas estão lindas. Demorou bastante tempo. Depois conheci o Catani, editor, está aqui do meu lado, da marca visual. O Catani é arquiteto, professor de design na URGS. Ganhou um prêmio Jabuti de design. E fez um livro lindo. Ah, e o Açorianos também. É um projeto gráfico. E na semana passada tivemos um lançamento em São Paulo, na Livraria da Vila. Foi maravilhoso. E teremos um amanhã em Porto Alegre, aqui na Livraria Cultura. E na semana que vem, em Gramado, na Feira do Livro. Catani, diante de um projeto que vocês trabalham quase que coletivamente também, para poder criar um livro como este, nesses diálogos com a escritora, com a ilustradora, como é que se dá todo esse processo de produção? Esse processo é um processo que envolve muito a questão do diálogo. Não é um projeto apenas da Marisa, é um projeto apenas meu, apenas da Aline. Ele se trabalha muito na questão do diálogo, de trocando ideias, o formato, as cores, as ilustrações, são sempre trabalhados em conjunto. Este aspecto laranja, alaranjado, meio um pouquinho ocre que esse livro tem, é uma sugestão da Marisa, que nós estamos incorporando no projeto gráfico. E é um trabalho que nos dá também muito prazer, embora eu não seja o autor do texto, eu posso dizer que eu sou parcialmente autor do livro, embora as glórias maiores sejam da Marisa, evidentemente. Mas é um trabalho que me deu muito prazer em fazê-lo. As glórias são de nós todos. Não dá para fazer uma coisa sozinha. E é muito gostoso agregar outros elementos que não apenas a escrita, então essa parte visual é importantíssima. Ter um livro com capa dura, as guardas. Nós fizemos tudo com muito cuidado, muita conversa. Eu moro em São Paulo, olha, 500 mil telefonemas, e-mails, mensagens, viagens. E aqui na capa do livro a gente pode ter uma ideia, primeiro fazendo uma leitura do que está acontecendo a partir da capa, a gente vê um senhor, um menino, acredito que um gaúcho, as missões, a Salamanca do Geral. Então me parece que por aqui a gente pode perceber já pela capa que está ocorrendo um encontro de gerações e um mergulho na mitologia do Rio Grande do Sul. Pois é, posso contar? Eu queria, é uma história de amor entre um avô e um neto. O avô, ele contava histórias e ficou triste e parou de contar histórias. E o menino está triste porque o avô não conta mais histórias. E o menino fica se lembrando, puxa, o dia que o meu avô contava a lenda do negrinho do pastoreio. Nossa, o menino adorava essa lenda que é a mais bonita do Rio Grande do Sul. O dia que o barco pegou fogo e pularam ratos para todos os lados. Bom, e o menino vai lembrando disso tudo. E faz de tudo para o avô contar e o avô está triste e não conta a história. É esse o conflito do livro. E eu pedi para a Aline, eu falei, Aline, eu adoro histórias e histórias de avôs e netos. E pedi que a capa, ela fizesse uma coisa que unisse os dois em pensamento. Então, ela fez. O avô, ele está na capa, ele pensa de uma forma, o adulto pensa de uma forma mais estruturada. E o menino pensa mais simples. Então, eu me emociono com essa foto. E tem os símbolos do Rio Grande do Sul. O índiozinho seria como o menino vê, o Cepete Araju. Tem o Gaúcho, tem a Terra das Missões. E aqui a gente, abrindo o livro, percebe também uma surpresa. É verdade. Do projeto gráfico, que é esse envelope. E daí você retira daqui do envelope. É legal isso. Isso é um conceito que nós chamamos de meta-história. Ou seja, o livro conta uma história e essa história tem uma outra história. E é essa outra história que está dentro do envelope. Não podemos, enfim... Eu também não vou adiantar aqui. Exatamente. Isso é uma surpresa. Não, isso é uma surpresa. É uma mágica. Mas tem uma coisa que eu posso falar. Eu faço um convite para as crianças. Nós fazemos um convite. Eu criei uma página no Facebook com o nome do livro. Era uma vez um padre e um rei. Para as crianças, caso queiram, continuarem esta história. São várias histórias. Então, que outras histórias o avô poderia contar? Então, nós estamos esperando. Quem sabe não dê um outro livro com todas as crianças. Está sendo bacana isso. Uma coletânea, enfim, a partir de contribuições de, enfim, crianças, adolescentes, que sintonizem com essa questão da memória, com a questão das tradições do Rio Grande do Sul, que são muito ricas. E esse é mais um livro que explora isso, que nos traz isso de volta, ou nos reaviva enquanto gaúchos, enquanto brasileiros, através das suas pequenas histórias, pequenas lendas. Ayrton Marisa, brigadão pela participação de vocês aqui. Posso falar mais uma coisa? Então, o lançamento é amanhã, né? É amanhã. Livraria Cultura, de Porto Alegre, a partir das 14 horas, até as 17h30. Aqui no convite está 16h30, mas conseguimos mais um pouco de espaço. Em São Paulo foi uma agazarra literária. Eu espero vocês, porque sem os leitores não dá para ser uma agazarra literária. Nós fizemos, o livro está bonito, modéstia à parte. E eu espero todos vocês. Muito obrigada, Newton. É um prazer estar aqui. Bem, nós vamos a um breve intervalo. E já voltamos com mais dicas para este final de semana. Um instante só.